Na cena, tô te deslocando aqui já pertinho da rodoviária, como disse o Garrafo, então apenas a ocorrência, o chamado, tudo informação de momento que tá acontecendo, serão dois baleados, polícia militar acionada, bombeiros também, matelhão de operações especiais que a elite da PM já está na rodoviária, esses snipers são do bote, estão posicionados, a informação preliminar é a seguinte, um dos reféns, pelo menos um refén estaria ferido, então isso também acontece, criminoso ainda dentro da rodoviária. Você não sabe se estão dentro de ônibus, fora de ônibus, não sabe disso, não tem essa informação. A rodoviária disse em nota, a concessionária disse em nota, da cena aqui, que teria começado dentro de um coletivo e que a área foi isolada logo depois, então nesse momento que a gente tem a informação, seria acontecido dentro do coletivo e depois eles teriam hidroclado de fora da rodoviária Novo Rio e ficar no centro do Rio de Janeiro. Olha, rodoviária Novo Rio, centro do Rio de Janeiro, teria começado a confusão dentro de um ônibus, eu não sei porquê, há reféns, não sei se a polícia foi atrás de bandido que estava dentro de ônibus e de repente rolou tiro. Tem um refén ferido, não sei quantos reféns estão em poder dos bandidos, só confirmando, os reféns estariam dentro de um ônibus da rodoviária, é isso? A confusão teria começado dentro do ônibus, nesse momento da cena a gente não sabe se eles ainda estão dentro do coletivo. É, mas com certeza estão na rodoviária, porque a polícia cerca a rodoviária Novo Rio, é isso o nome da rodoviária? Centro do Rio de Janeiro, rodoviária Novo Rio, reféns sendo feitos aí, local sendo isolado por batalhões especiais da polícia, inclusive o BOP, Marco Sadoc, direto do local, chegando aí do local, foi agora há pouco que isso aconteceu, não se sabe quantas pessoas estão sendo feitas reféns e nem quantos marginais estariam fazendo reféns aí dentro da rodoviária Novo Rio. As imagens vão chegando, é uma rodoviária de muito movimento no centro do Rio de Janeiro, pois não, o BOP, Sadoc, direto do Rio ao vivo. É a grande rodoviária do Rio de Janeiro, da pena, eu já estou aqui pertinho e aí o trânsito já começa a ficar carregado, porque é uma área isolada, né? Há todo um isolamento aqui no entorno e na zona portuária do Rio, para quem é de fora do Rio, é mais fácil de saber, a gente está na zona portuária, aqui da cidade, e é bem aqui onde o BOP, batalhão de operações especiais, já cercou a área, já fechou alguns pontos que dão acesso à rodoviária e também está com atiradores de elites posicionados. Olha, torcer para acabar logo, mas fizeram reféns, começou uma confusão dentro de um ônibus, houve tiros, batalhão especial da polícia é chamado agora, o BOP está lá, outros batalhões especiais da polícia estão no local, rodoviária completamente cercada, é a grande rodoviária do Rio de Janeiro, no centro do Rio, imagens exclusivas aqui na tela da Band, há pessoa ferida, pelo menos um refém estaria ferido, não se sabe ainda quantos marginais estariam agindo e fazeram reféns, quantos sequestradores, até agora não citei essa informação, isso aqui é um movimento grande, há atiradores de elites colocados em posições que a gente não vai mostrar, porque, de repente, fazer o jogo do bandido APM pediu para preservar a imagem de onde está o atirador de elite, é claro que a gente não quer, de forma alguma, atrapalhar essas operações de resgate, Felipe Garrafa. Neste momento da Atena já há confirmação, inclusive na rede social, agora da polícia militar, equipes do BOP estão atuando na rodoviária do Rio, neste momento, durante uma ocorrência que envolve a tomada de reféns, é a publicação oficial agora do Batalhão de Operações Especiais do Rio de Janeiro, o BOP, é esta imagem agora da Atena que eles publicaram há pouco, justamente, confirma tudo o que a gente tinha já no chamado, aí já com lojas sendo fechadas dentro da rodoviária da Atena. Bom, eu não sei se o Maurício Stout está recebendo imagens lá, só me dá um sim ou não, o Claudinho, o Vlad B, tão logo ele receba as imagens, a gente vai mostrar para você, nós estamos nos posicionando, estão chegando imagens a todo momento das pessoas aí dentro da rodoviária, uma rodoviária que tem uma capacidade enorme de circulação no Rio de Janeiro, maior rodoviária do Rio, reféns, inclusive um refém foi atingido, não se sabe quantos sequestradores, é isso, o Sadoc, se é um só, se tem mais de um, mas de novo lembra daquele episódio terrível do 174, que eu narrei, estava na Record naquela oportunidade, mais de duas ou três horas narrando aquele episódio, mas não se sabe se os reféns estão dentro de um ônibus, a confusão começou no ônibus, e de repente eles podem entrar em qualquer parte da rodoviária aí, mas a polícia está delimitando um perímetro, e forças especiais da polícia já estão aí, e outras forças especiais da polícia estão chegando, o Barco Sadoc, direto do Rio. E um grande grupo acabou de passar por mim, do BOC, viu, Daterna, eles passando aqui para ela, acessa a rodoviária, trânsito muito parado, informação confirmada agora pelo Corpo de Bombeiros, até o momento, uma vítima removida ao hospital, uma vítima dessa ação na rodoviária, agora levada pelo Corpo de Bombeiros para o hospital, ferida, Daterna. É, quando a repórter entrar, pega o som da repórter, quando a repórter entrar, pega o som da repórter e põe no ar, tá bom, garrafa? Combinado, combinado, Daterna. É, só a repórter entrar, põe a repórter falando aí, o Maurício Stout já, entra em contato comigo aqui, Maurício, por gentileza, entra em contato comigo, Maurício já ouviu, quando a repórter estiver falando, por gentileza, bota a repórter, coloca a repórter para a gente, são imagens que a gente tem direto do Rio de Janeiro, imagens que a gente tem direto do Rio. A gente podia fazer uma dobradinha, mas dobradinha aqui acho que é só no restaurante, não, Felipe Garrafa? Mas precisamos da repórter, quando a repórter estiver falando, a gente coloca a repórter no ar, dando mais detalhes e mais informações dos reféns, sendo feitos reféns lá no Rio de Janeiro. Quando tiver a imagem aí, o Maurício Stout, por favor, me libera aqui, e confirma para mim, através do meu celular, que a gente passa as informações. Sadoque está ali perto, né, Sadoque? Estou bem perto, Datena, só que a área está isolada. ...para se aproximar, porque é uma área também sem VLT. Então, só confirmando a informação, uma vítima removida pelo corpo de bombeiros, nessa ação, dentro da rodoviária, onde ainda há uma pessoa, pelo menos, sendo feita refém, por um criminoso, pelo menos, Datena. Olha, uma pessoa sendo feita refém já melhorou, né? Porque havia informação de várias pessoas feitas reféns. Um criminoso faz uma pessoa refém. É uma tragédia, é, mas pior seria se fosse mais gente. São imagens direto do Rio de Janeiro, imagens exclusivas, aqui na tela da Band, temos essas imagens aí. Daqui a pouco, o Marcos Sadoque. Quem é outro repórter que está no local? Levanta para mim aí, ô. O Sadoque deve saber. Quem é outro repórter que está lá? É a Priscila? É isso, ô Marcos Sadoque, é isso? Priscila. É, a Priscila está lá também e pode me dar essas informações. Afinal, é um time, né? É o mesmo time, estamos num time. Esse é o grande detalhe. Veja as imagens aí. O local está muito agitado. Estão chegando policiais do BOP a todo momento. Tomara que esse refém seja libertado rapidamente. Você tem informação se a pessoa que foi ferida, o refém que foi ferido, saiu em estado grave, ô Marcos Sadoque? Não, a gente só sabe que foi nessa ação que houve tiros. Então, a gente está apurando também isso, Tatiana. Pode haver mais reféns. A gente só está falando de um, porque pelo menos no campo visual da nossa equipe, a gente viu essa ação ainda. Mas pode ser mais. A gente está apurando helicóptero da Polícia Militar chegando aqui agora, já fazendo apoio também aéreo, Tatiana. É, nós estamos vendo aí equipes especiais da Polícia chegando do interior da rodoviária, equipes especiais da Polícia, operações especiais da Polícia do Rio de Janeiro, BOP na parada, de repente uma pessoa sendo feita refém. Bonita a rodoviária, parece um shopping, parece um shopping center. Bonita a rodoviária no centro do Rio, Rodoviária Novo Rio. Começou que horas a encrenca aí, o Marcos Sadoque, uma pessoa sendo feita refém por pelo menos um sequestrador e uma pessoa saiu ferida até agora e batalhões especiais aí dentro da rodoviária Novo Rio, hein, o Marcos Sadoque? Pouco depois das três da tarde, Tatiana, inclusive a gente estava se deslocando para um outro lugar e tinha passado e vivendo uma movimentação em direção à rodoviária. Então foi a menos de uma hora que tudo estava acontecendo no centro do Rio de Janeiro, na zona portuária. É, são imagens que você recebe aí, tomara que termine logo, né? É, tomara que termine logo. Priscila Xavier, por gentileza, oi Priscila. Eu não sei se você está dentro da rodoviária ou não, imagens ao vivo, a Priscila está direto da rodoviária no Rio de Janeiro e pode me dar mais informações. Que horas começou esse sequestro? Quantas pessoas foram sequestradas a princípio? Tem uma pessoa ferida? Na verdade, as operações estão interrompidas, interrompidas de tráfego de veículos aí ou não. A Priscila tem todos esses detalhes e bota aqui na tela da Band. Por gentileza, ô Priscila. Oi, Datena, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Neste momento, o primeiro andar da rodoviária do Rio está sendo completamente evacuado. As lojas aqui também já estão fechadas. Agora há pouco houve um momento de correria, porque foi ouvido um estrondo aqui em cima. As pessoas que estavam aqui se assustaram. Nesse momento, as ações policiais continuam acontecendo. O sequestrador ainda está dentro do ônibus, ainda há reféns dentro do veículo. São pelo menos duas pessoas feridas até agora, Datena. Então as operações continuam. Nesse momento, a rodoviária do Rio está sendo evacuada para que a ação policial possa continuar com segurança, Datena. O estrondo normalmente é bomba de efeito moral. É bomba de dissuação, que eles chamam. Ele solta essa bomba para deixar o cara confuso. E normalmente, quando usam essas bombas, é para invasão. Não sei se invadiram o ônibus ou não. É perigoso para caramba, porque o cara pode matar a gente. Tem uma pessoa que saiu ferida e o meu medo era aquele que a Priscila confirma agora. A informação é de que a confusão começou dentro do ônibus e é dentro do ônibus que ela continua. Então tem mais de um refém. As informações vão chegando a todo momento. São imagens ao vivo da nossa equipe do Rio, para você de todo o Brasil. O sequestrador continua dentro do ônibus. Não sei se é um sequestrador ou só tem mais. A Priscila pode confirmar, mas tem mais de um sequestrado. O refém que saiu daí, saiu muito ferido ou não, hein? Hein, Priscila? Datena, alguns reféns ainda continuam dentro do ônibus. A gente tem informação de pelo menos dois feridos até agora, mas muitos reféns ainda estão dentro do ônibus. A polícia ainda não divulgou um número exato. O que a gente está acompanhando aqui agora é a evacuação. Muita gente saiu daqui chorando, passageiros que estavam com suas viagens marcadas também para outros destinos, que não do mesmo ônibus, mas muita gente saindo correndo, muita correria. Algumas pessoas acabaram se machucando também nessa correria porque tropeçaram. Mas o momento ainda é de muito pânico aqui na rodoviária do Rio. O segundo andar está completamente, está sendo completamente evacuado. A polícia ainda está aqui na região pedindo para que todos saiam, inclusive os lojistas, para que a operação policial possa continuar com segurança essa negociação com esse criminoso que ainda está no ônibus junto com alguns reféns. O Datena. Tem um sequestrador, reféns dentro do ônibus, não se sabe quantos. Nós não temos acesso até o ônibus, porque a polícia interrompeu a chegada até o ônibus. São imagens ao vivo de dentro da rodoviária. Equipes especiais com isolamento sendo efetuado em partes da rodoviária Novo Rio. Bande TV, Bande News TV para você. Complexo de Informação, direto da rodoviária do Rio. A Priscila passando informações. O barco Sadoc chegando até o local. Dois feridos até agora. Dois reféns foram feridos. Tem atiradores de elite colocados em posições especiais. A gente não vai mostrar, claro, para não prejudicar a ação da polícia, né? Porque se você, de repente, revelar onde é que tem atirador de elite, você pode, pelo celular, o bandido pode estar acompanhando, o sequestrador pode estar acompanhando e pode, obviamente, se livrar do posicionamento desses atiradores de elite que serão usados, em caso, mas serão utilizados para salvar a vida de pessoas.